Salve, salve galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Bem-vindos a mais um vídeo das minhas reflexões em uma autoban. Hoje eu vou falar sobre meu carro velho na Alemanha. Então, depois de fazer aí vários vídeos aqui na autoban dirigindo, algumas pessoas já me perguntaram sobre o meu carro, falar um pouquinho sobre o carro aqui na Alemanha e etc. Então assim, para começo de conversa, já para começar o vídeo, eu quero compartilhar um pensamento com vocês, para vocês levarem isso adiante. Um dos poucos lugares, um dos poucos países que eu conheço onde carro é artigo de luxo é no Brasil. Então, já reflita sobre isso, já pense nisso. Aqui na Alemanha, Estados Unidos, enfim, países mais desenvolvidos, carro não é artigo de luxo. O carro é um meio de transporte. Então, para começar, antes de falar até de meu carro aqui na Alemanha e tal, eu estava refletindo aqui comigo mesmo, pensando um pouco sobre carros, carros no Brasil, que é sempre um assunto revoltante, pelo fato dos impostos, pelo fato da gente pagar mais do que todo mundo, pelo fato da gente ser explorado ao comprar um carro no Brasil. E aí eu estava fazendo uma retrospectiva dos carros que eu tive ao longo desses, digamos, quase 15 anos, que eu me entendo aí como motorista, me considero motorista. O primeiro carro que eu tive não foi bem meu, foi mais um carro sentido pelo meu pai, porque meu pai trabalhava com carro também, então a empresa dava um carro para ele trabalhar. E aí ele tinha um carro velho, um Logos, Volkswagen Logos, e na época, quando eu tinha uns 21 anos e tal, ele, ó, traz esse carro aí, você tem que abastecer e cuidar, e cuida como se fosse seu. Não estou te dando, mas, enfim, pode usar aí. E aí eu usava o carro, né? E era um carro, assim, bem interessante, que é um carro Volks, né? Quem dirige o Volks sabe que é o carro famoso por ser aí queixo duro, né? Famoso carro que aguenta o tranco, que não dá problema e etc, né? Embora esse Logos tenha me dado muitos problemas, tenha me deixado várias vezes na mão, ele tinha um problema na bomba de gasolina, no medidor da bomba, e aí eu nunca sabia se o carro estava com o tanque cheio, se o carro estava com o tanque vazio, então eu tinha que procurar sempre abastecer o carro para não ficar na rua. E eu fiquei na rua duas vezes por falta de gasolina, né? Porque mostrava na bomba que estava mais cheio. Aí, um tempo depois, depois que eu me formei, saí de casa, e, né, consegui aí já, digamos, ter minha independência, olha, agora eu vou comprar meu primeiro carrinho, né? Fui lá, comprei meu Golzinho e fui muito feliz, viu? Meu Golzinho prata, né? Quatro portas na época. Eu sempre comprei carro, eu sempre soube que carro no Brasil era um absurdo, né? E eu sempre procurei comprar um carro dentro das faixas de preço que eu tinha condições. Então, quando eu saí de casa, pô, recém-formado, não ganhava bem, né? Estava ainda, né, caminhando, começando a minha carreira, começando a minha vida. Cara, eu não vou sair comprando carro de Playboy, entendeu? Vou comprar um carro que dê pra dirigir do ponto A até o ponto B. Esse que é o mais importante. E, quando a gente é criança, né, esse é um fato interessante também, a gente sempre tem sonhos, né, em relação a carros, assim. Eu, quando eu era criança, eu tinha, assim, sonhos de carro e sonhos de moto, né? Sonhos de carro, eu olhava, assim, dois carros na rua que eu ficava babando. Na verdade, três, né? Um era o Max da MX3, carro antigo, mas muito bonito. Eu sempre gostei muito de design, sempre prestei muita atenção em design de carro. O outro era o Mitsubishi Eclipse, que era um carro também que, porra, eu pagava mal o pau quando eu via na rua. E o outro era o Audi TT, né, que eu até gravei um vídeo dirigindo aqui na Alemanha com o carro de um colega meu de trabalho, né, que é um Audi TT, que é um carro, na minha opinião, com design super foda, muito bonito, muito potente também. Enfim, então tinha esses desejos aí de carros, né? E aí, depois que eu paguei esse carrinho, eu falei, cara, acho que eu vou comprar um carro desse que, né, eu tenho essa pira aí desde criança. E aí um conhecido meu, ele tinha um Max da MX3, né? E o carro era, porra, o carro era lindo por fora. Ele tinha tunado o carro, botado roda, trocado farol, cortado, né, o capô do carro. Tinha feito um monte de coisa, né? E depois de um tempo, né, eu comprei esse carro, dei o meu gol pra ele, né, fiz uma troca ali e paguei uma diferença. E depois de um tempo, o carro me deixou na mão duas vezes, o carro bateu o motor. O carro só deu problema, o carro só me encheu o saco. Eu apelidei o carro de carro puta, né, porque eu falava que ele era lindo por fora e podre por dentro, né, de tanto que ele deu problema. E era muito engraçado porque, né, eu era moleque ainda, né, 24 anos, 23, 24 anos, onde eu passava todo mundo olhava o carro, né, achava que o carro era, né, ô, carro de rico, não sei o quê. Foi legal, deu pra tirar uma ondinha assim, mas eu não fiquei muito tempo com o carro não. Deu uns seis meses, eu simplesmente vendi o carro, perdi dinheiro pra cacete e falei, quer saber, agora eu vou comprar um carro mesmo de gente grande, né, vou comprar um carro, vou lá, vou comprar um carro zero, não quero ter dor de cabeça, não quero encheção de saco, foda-se. E aí eu comprei um Fiat estilo. Nossa, um carro assim, excelente, adorei o carro. Fiquei muitos anos com o carro, andava pouco, né, então o carro assim, não deu problema. Só fazia as manutenções ali periódicas, trocava o óleo e tal. Nossa, fui muito feliz. Tinha muita eletrônica, muita coisa bacana, já tinha Bluetooth, os vidros, né, vidro elétrico. Eu lembro que eu no Golzinho eu ficava lá subindo o vidro, né, na mão, o Locus também eu tinha que fazer isso. Então foi aí meu primeiro carro, né, que os vidros eram automáticos, travava o carro, né, na chave. Então tinha uma série aí de frescuras, né, de coisas aí elétricas, eletrônicas que, porra, né, já tava começando aí a dar um conforto a mais, né. E aí é isso, fiquei com o carro bastante tempo, daí vendi o carro, fiquei um tempo sem carro. Na época eu tava me separando também e tal, então o momento tava turbulento, né. Então eu vendi o carro, fiquei sem carro, tava morando em Curitiba já, então ia andando pro trabalho, não precisava de carro e tal. E aí depois de um tempo, estipulei de novo, falei, ah, cara, não quero ficar gastando muito dinheiro com o carro, vou tentar ver outro carro aí numa faixa parecida com essa, né, que você acaba se acostumando, né, quando o carro tem algumas coisas e você não quer descer o nível, né, isso aí é meio natural do ser humano, eu diria. E aí eu comprei um Peugeot 307, então foi o primeiro carro assim também, né, que já tinha outras feiras escurinhas, tinha um teto solar, né, tinha bastante eletrônica, bastante coisa legal, cruise control, umas coisinhas assim bacanas, né. E a Peugeot chegou inovando, né, eu sempre gostei, como eu falei, de design, e o 307, ele tinha um design bem bacana, assim, tinha bastante coisa no carro, o corta-malas também era muito bom. Enfim, fui feliz com esses carros no Brasil, e aí vendi, né, vendi esse último carro, esse Peugeot 307, antes de vir aqui pra Alemanha, né, então me desfiz, conta essa história toda aí nos meus vídeos, né, como eu vim morar na Alemanha e etc. E aí, como vocês, muitos de vocês já sabem, né, eu vim morar com a Iana aqui na Alemanha, na casa dos pais dela, né, então isso aí já deu aí um alívio pra não ter que precisar já chegando, pagando aluguel em euro, né. Mas a Iana chegou pra mim e falou, olha, meus pais, cada um tem o seu carro, né, minha mãe tem o carro dela, meu pai tem o carro dele, a gente mora um pouco afastado da cidade, de Margo, e a gente precisa de carro, porque eu preciso ir pra faculdade e você precisa ir pro curso de alemão, então a gente precisa de um carro pra nós dois, pra gente poder fazer essas tarefas, né. E a gente precisa comprar um carro, mas vamos fazer assim, a gente divide, né, o valor do carro e vai ficar tranquilo. Eu falei, opa, beleza, né, essa mulher é ponta firme, né, essa mulher tá comigo. Mal cheguei, ela já sabe que eu já tô, né, desempregado, meio fodido e vai dividir aí a bronca comigo, né. E aí eu já pensando, mesmo assim, né, porra, vou ter que pagar em euro, né, tô com o dinheiro ali meio que contado pra viver esse tempo e tal, até arrumar um emprego. Tá, quanto que é um carro aí, Ana? Quanto que é o carro que, olha, eu andei pesquisando, tem uma amiga minha vendendo carro e tal, e ela quer 4 mil euros. 4 mil euros num carro? É, 4 mil euros, vai ficar 2 mil pra você, 2 mil pra mim. Não é um carro novo, aí eu já, opa, peraí, não é um carro novo. Que ano que é o carro? Ah, o carro é 2010, né, isso foi em 2015, quando eu me mudei pra cá, ou seja, um carro de 5 anos, né. Não é um carro novo, mas ele tá em boas condições e tal, e qual que é a quilometragem dele? Ah, ele tá com 90 mil quilômetros. Exatamente. Aqui na Alemanha, só abrindo parênteses, é muito normal andar muito com o carro, né, dirigir muito o carro. Então a gente tem esse conceito no Brasil, ah, 60, 70 mil quilômetros, o carro já tá velho, o carro já andou muito. É claro, quanto mais o carro roda, né, a tendência é ele ser mais desvalorizado. Mas isso não significa que seja, já lixo, que já seja carro pra jogar fora e trocar, entendeu? A gente tem no Brasil, meio essa concepção de que a gente tem que trocar de carro, assim, ficar no máximo com 50, 60 mil quilômetros e já trocar de carro. Nada, o carro anda, tem carro aqui na Alemanha que anda com 150, 160, 200 mil quilômetros, tem gente andando de carro ainda, entendeu? Então esse é um hábito nosso de ficar trocando toda hora de carro, de achar que carro com mais de 100 mil quilômetros já tá bom pra jogar fora. Eu fiquei realmente espantado, mas ela falou, não, 90 mil quilômetros é bem normal, assim, né, ela andou bastante, até por isso mesmo que tá esse preço. Falei, ah, quer saber, você acha que o carro tá bom? Fala com teu pai aí, manda ele dar uma olhada no carro e tal, se o carro estiver bom, é nóis, cara, vamos comprar esse carro. Então, essa é a história do meu, meu carro velho aqui na Alemanha. E desde então, eu tô com esse carro, né, é um Hyundai i30, né, então eu até pensei isso na época, eu falei, porra, vou, né, vender um Peugeot 307 no Brasil, começar com um i30 na Alemanha, não tá tão ruim, né, pra quem já tá chegando, né, desempregado, já tem um i30 ali na garagem, né, não é um carro top, não é um carro, né, com muita, muita coisa a mais, é um carro básico, um carro normal, mas é um carro bom, né, eu já tô, né, um ano e meio com esse carro, agora que eu tô indo pra, pra Ingolstadt, já comentei isso com vocês, né, regularmente, ou seja, tenho dirigido bastante, então, quer dizer, só na minha mão, praticamente, a gente já dirigiu quase 30 mil quilômetros com esse carro em um ano e meio, né, o carro tá aqui com 118 mil quilômetros, está muito bem obrigado, só troquei o óleo, né, outra coisa aqui que, é, eu percebi, não é muito comum aqui na Alemanha, é ficar fazendo toda hora alinhamento e balanceamento, né, porque no Brasil, como a gente anda em rua fodida, em estrada ferrada, tudo esburacado, a gente tem que ficar sempre fazendo alinhamento e balanceamento, a cada 15, 20 mil quilômetros, o carro já tá puxando, né, seja pra esquerda ou pra direita, aqui não, cara, 30 mil quilômetros com o carro, o carro tá, direção leve, estável, nunca tive problema com pneu, nada, nada, o carro tá excelente, só que chegou um tempo, assim, chegou um momento agora, né, da minha vida, né, esses meus 35 anos recém-completados, que eu comecei a pensar comigo mesmo, né, embora eu goste muito de motos, já deixei isso claro aqui, né, que eu tenho vontade de comprar uma moto top aqui na Alemanha, falei, poxa, eu dirijo todo dia, praticamente no mínimo aí 3 vezes por semana, tô pra lá e pra cá, tô na Autobahn, cara, eu preciso de um carro que responda, eu preciso de um carro melhor, e aí eu tomei uma decisão de comprar um carro novo, de comprar um carro que realmente vá me dar um pouco mais de conforto, né, que tenha aquecimento no banco, né, o inverno aqui é rigoroso, vocês sabem, né, que me dê, né, algumas tecnologias, né, algumas elétricas, algumas coisas eletrônicas, né, que esse carro não tem, né, que me dê algumas comodidades, que me dê um pouco mais de conforto, né, porque eu tô praticamente duas horas aí, duas horas e meia na estrada, né, nesse percurso aí, durante a semana, e aí eu tomei essa decisão de comprar um carro novo, então, eu estou feliz, né, já decidi a marca, já decidi o modelo, esse é um assunto com o próximo vídeo, que vai ser o meu carro novo na Alemanha, espero que vocês gostem, e é isso aí, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.